Olá, meus amigos! Estou aqui para passar para vocês mais uma aula de violão para iniciante. Hoje nós vamos trabalhar aqui com a batida do ritmo baião. Então, prestem bem atenção, não é difícil. Através dessa batida, vocês vão conseguir tocar os forrós e alguns baiõezinhos, tem alguns baiõezinhos de louvores, mas é mais no estilo sertanejo. Não é difícil, as posições são até fáceis. Lembrando que dê uma olhada nos meus vídeo-aula, nos primeiros vídeos, onde ensina a você a posicionar melhor a mão, as batidas são mais fáceis. Esse ritmo baião, num certo ponto, para quem está começando e não sabe pegar no violão, é necessário ainda uns dois meses de prática de base boa dentro de uma valsa, de um rasqueado 3, para depois, através dessa batida, você conseguir aqui posicionar legal a sua mão. Ela vai exigir que a mão esquerda já esteja legal. Então, pratique bastante, decidi fazer e desfazer o acorde. Treine bem a mão esquerda. Essa canção, ela vai ter, no caso aqui, quatro posições que já são trabalhadas em outras músicas. Então, você já tem que ter uma agilidade boa para conseguir se expressar. Legal, ok? Então, nunca deixe de fazer e desfazer. Gosto de fazer isso, porque é a repetição que vai fazer você evoluir no seu instrumento musical. Seja o violão, seja a teclada, qualquer outra. Música é repetição. Tem que ter força de vontade, disciplina. Então, por aí que vem o Dó. A vontade de querer uma canção. Ok? Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui as posições. O D, Ré maior. Já vem falando bastante, acho que não precisa muito ficar curtindo. Mas vocês vão ter aqui o carimbo mostrando o Ré maior. Vocês vão ter o D7. Esse é novo. Vai vir logo após o Ré maior. Então, o D7 vai ter o dedo 1 aqui na segunda linha, casa 1. O dedo 2 aqui na terceira linha, casa 2. E o dedo 3 na primeira linha. Casa 2. O que aconteceu aqui é que o D, Ré maior, ficou de começo para baixo. Ó, acho que dá o dedo 3. Passou ele lá para trás. Então, troca de dedo aqui e foi lá para trás. Faça, desfaça, repita bastante. O G, Sol maior. E o A, Lá maior. E o A, Lá maior. Então, pega agora, troca de um para o outro. Correto, reseta. G. Procura acostumar sua mão a fazer isso. O D, vai para o D7, vai para o G. Se a mão ainda ficar ainda tremendo, repita. Treino que vai ficar legal. Então, mas não duvide não, que com os treinamentos a mão fica assim segura. Então, é importante fazer isso, fazer e desfazer. Pega a canção, na sequência da canção, pega a vantagem da música. O nome dessa canção eu vou tocar em Baião. Ela é a Asa Branca. Muito boa. Uma música muito conhecida, né? Asa Branca. E o que você vai fazer? Pega a sequência de acordes e repita. Ó, o D. Aí, o D7. Eu vou olhando a canção e dando um toque nas posições, em cada frango. Aí, o A. Aí, o D. Então, eu peguei a canção, pôs na estrofa e fui tocando, dando um toque. Esse é o meu treinamento, tirando do papel e jogando com o instrumento. Passa devagar. Quando a mão tiver uma segurança assim, aí eu vou colocar a batida junto com a esquerda. E essa batida é a seguinte, vamos aqui na mão direita agora, para a batida Baião. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Indicador e o verde. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Aí eu vou entrar na cidade 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Ok? Então, pra você conseguir colocar na canção não é preciso fazer com treinamento uns 2, 3 dias trabalhando em cima disso pra você ter confiança Mas se você tem tempo em casa meia hora ali você logo já vai pegar a confiança Lembrando que cada um faz seu tempo Às vezes você tem pouco tempo 10 minutinhos, 20 minutinhos Então, pegou sobrou 5 minutos em casa vai treinar, deixa eu fazer uma batida Tem algumas pessoas não conseguem se ordenar legal Para, movimenta os dedos Não procura mexer muito o braço, não Deixa a batida ser feita com o movimento dos dedos É muito importante isso pra qualidade da batida e pra você se estressar melhor no instrumento Não mexa muito o braço Não mexa muito o braço Deixa o dedo Não diguei Não O dedo Se não consegue treina o movimento do dedo Entendeu? Então, evita mexer muito o braço E mais a batida A mão parou aqui Vai pegar nas primas Já é legal Já é legal Eu tenho que ele pegar Já é muito barulhento Eu falo com meus alunos Ele não precisa brigar com o violão Bom, isso aí Bom, vamos juntar agora a esquerda e a direita O que eu vou fazer Eu vou fazer aqui o D e o G Duas sequências pra cada uma Contando a aula 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Fazer o D é maior, o A lá é maior. Essa quantidade alta da mudança ajuda muito a pessoa a se coordenar aqui. Então, não pode ter vergonha de ficar calado. No início isso é chato, não se atrapalha, não consegue. A pessoa não está acostumada, aí acha que não tem tom. Então, tenta fazer as coisas que eu estou explicando. Não deu certo, aí realmente consegue o caminho seu da música. O que eu não acredito, todos nós temos condições de aprender um pouco da música. E se for nessa linha que eu estou falando, falar alto, repetir bastante, você vai conseguir alguma coisa. Aí a autoestima vai melhorando e você aí pode avançar muito mais além do que imagina. Depois que eu fiz isso, então eu vou para a música e faço ainda seguindo ela sem cantar. Então, eu vou pegar a canção aqui e vou fazer uma estrofe, o seguimento da estrofe. Ficaria assim. Físsimo! 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 Naquele queira... D... Sol, não... 3, 4, 5... 2, 3, 4, 5... 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 2, 3, 4, 5... 2, 3, 4, 5... 2, 3, 4, 5... 2, 3, 4, 5... Então, o exercício aí... Eu peguei a primeira estrofe da canção... E toquei contando E faço isso várias vezes Até pegar confiança Depois eu vou Tentar cantar Ou vocês podem tentar me acompanhar E agora eu vou cantar a canção todinha Ok? Então vamos lá 4, 3, 2, 1 Quando olhei a terra Do cabelo Com a fogueira De São João Eu perguntei Ó Deus do céu Por que Tentar manha De diação Que prazer O que Tornar Em um pé De plantação Por falta D'água Perdi meu grado O rio De sede Deu alazão Deu alazão Em um pé Mesmo Asa Branca A deu Asa Doce Deu alazão Onde eu disse Adeus Nozinha Manda contigo O teu coração Hoje longe Montas Léguas Com uma triste De solidão Esperar a chuva Cair de novo Pra me voltar E o mundo Meu ser cão Quando Verde nos Seus olhos Se espalhar Na plantação Eu te Asegurou Não chore, não Viu Eu voltarei Viu Meu coração Ok? É isso aí Está aí mais uma Aulinha pra vocês Aprenderem o instrumento Que Pode parecer difícil Mas Eu acho que esse sistema Vai ajudar muito Aqueles que Parecia achar que era difícil Estava longe de aprender E achar que não precisa de manhã Então Vale sua parte E vamos juntos Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí